Aleluia Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelândia orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Aleluia Irmão, quantas vezes tem alma do teu lado chorando Sofrendo, gemendo com um fardo pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor Eita, glória a Deus Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelândia orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Aleluia Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, você lembra do id, do mestre amado Não foi um pedido, mas a ordem que ele nos deu Como podemos ficar de braços cruzado Olha só Se ele de braços aberto por todos morreu Meu Jesus Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelândia orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Aleluia Aleluia O nosso Deus, ele é fiel na minha e na tua vida Compartilha essa, esse vídeo Para que alguém seja tocado pelas mãos de Deus Porque uma alma tem muito valor Isso é um objetivo Obrigada A CIDADE NO BRASIL